Opa, opa, ação da Rousey com vocês! Simbora, simbora com a gente A gente vai ficar muito bem Disse aí Vem Disse aí Disse Disse aí Disse aí A partir de agora o bicho vai pegar O bicho vai pegar Oba, oba, só não ajuda nada É só cantar comigo que é ficar bagana Se meus joelhos não comecem no baile É só ver pra que vocês trabalhem Divente de um bom motivo E entrega fé como ele é Se muda muito, se usa Eu me servo a viver A risco e o ar sol 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 Ainda assim Amém